bom dia pessoal tudo bem aqui mais uma vez seguindo aqui para o castelo de montemão velho como eu prometi pra vocês né que nós estamos aí em viagem e vamos lá fazer uma breve visita a esse castelo que eu acho que é um dos mais antigos de portugal também estamos aí próximo de de lá chegar tem aqui esta vista ao longe o o o o o o o o Se inscreva no canal 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 Vamos dar a volta a tudo isto aqui E mostrar mais qualquer coisa Para vocês, tá bom? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora eu vou mostrar para vocês Se puder, né? Aqui dentro dessa capela Aqui é a frente da igreja Não sei se eu vou poder filmar Aqui é a frente da igreja Aqui é a frente da igreja, né? Aqui é a frente da igreja, né? Nossa Senhora da Vitória Nossa Senhora da Vitória Aqui... Não sei se eu vou poder filmar... Não sei o que século é... E é isso... E é isso... Agora vamos sair daqui da igreja... Já saímos aqui da igreja e agora vamos dar mais uma voltinha por aqui por cima Para cá para a visita, pessoal, já estamos aqui já voltando, vocês viram aí que tentamos mostrar aí o máximo que pudemos E aquela vista da igreja, né? E aquela vista daquele lado, depois andamos tudo aqui à volta e agora já estamos de regresso a gatões Já são quase horas do almoço e agora é hora, olha, de monger e comer, né, tchau? Que é bom! Agradeço a todos vocês aí pelo seu like, pela sua visualização e estamos aí juntos, firmes e fortes, cada vez mais mostrando o melhor para vocês Beijo para todos, tchau!